A CIDADE NO BRASIL Todo mundo sabe que eu não sou um admirador de matança. Eu sou das folhas. Eu tiro as folhas, mas não mato a árvore. E os animais, quando se mata, tira-se uma vida. Se tudo evoluiu, por que não evoluiu isso também? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu trabalho E cumpro com minhasобrigações Lá não é fácil Sua obrigação é aqui Aqui tem procedimentos que eu não concordo Você tem procedimento que eu não concordo Tudo muda O candomblé também pode mudar O problema é esse, rapaz Não se pode ver as coisas com os olhos dos outros Não vai entender nunca Você foi consagrado ao sonho antes de nascer. Quando sua mãe foi feita, você estava na barriga dela. Foi feito junto com ela. Você tem a natureza da folha ao vento. O fundamento é segredo, mas você sabe. Você teve permissão para aprender. Pessoal, muito bom dia. Um abraço para vocês nesta quinta-feira. A vida de vocês vai mudar. Você vai ver. Eu sei, mas sabe o que acontece? Ele tem a oportunidade, mas ele resiste. Ah, né? Daí esse negócio do vento. O vento foi parcialmente destruído da prefeitura. Um ato de morrer. Olha, esse negócio de muita amizade também. Não acredito ter tido nenhuma motivação fascista por conta de qualquer tipo de religião. Agora as pessoas ficam querendo amplificar isso. Ah, Neide, ele prometia tanto. Educado, tem um bom emprego. Tá vendo? Aqui são os colegas do banco. Sei não. Oi. Tô chegando no banco agora. Não, tive que dormir na roça. Ontem foi festa de Ossã. Impossível deixar de ir. Tá certo. Descarregou. Tava descarregado. Não, não tinha como. Certo, vou tentar chegar mais cedo. Prometo. Tá, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom fim. Você devia parar de mexer com essas coisas. Por que é que você não vem pro culto comigo? Hein, bom fim? Bom fim. Olha, as coisas, elas acontecem mesmo. Elas mudam. Você lembra do marido de Neide, que era alcoólatra? Ele parou de beber. Até emprego ele conseguiu. Angela, eu não sou alcoólatra. Eu tenho um belo emprego. Vamos comigo pro templo. Com o menino. Já assisti muitos filmes ali, no templo. Mais quanto tempo, hein? Quanto tempo que você não aparece por aqui. Benção, mãe pequena. Meu pai que lhe abençoe, meu filho. Tá bonito. Mas vamos entrando, meu filho, que a mãe Leanda já tá lhe esperando. O que tá acontecendo com você, Miguelzinho? Vamos olhar isso, meu filho. Cuidar do ori. É a cabeça que governa o corpo. A responsabilidade é grande, meu filho. Você tem que assumir seu caminho, seu Rodolfo. Deixar de guerrear com você mesmo. O que tá mostrando aqui é que você tem que cumprir o que trouxe de nascença. Ser o que você é. O que se começa, se termina. Olha. Se lembre que é a cabeça que governa o corpo. Vá em frente, menina. Passa seu terreiro. Agora, seguindo a orientação do seu orixá. O seu e. O seu mi. O seu orixá. A natureza é sagrada. Siga os conhecimentos, meu filho. Acredite na força do seu orixá. Deu, 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 já deu. Olha só, Michos, vem cá. A gente podia tentar aquela posição primeira, certo? Vamos tentar? Lá em cima. Nunca passou pela minha cabeça. Martiniano fica insinuando. Tudo bem, mas como é que eu vou deixar uma carreira de tantos anos num banco? Pra me dedicar um terreiro? Imagina. Cada um recebe seu Odu quando nasce, mas tem o livre-arbítrio. Então, cada um pode se afastar de seu caminho, mesmo que isso venha a significar uma perda de axé. Martiniano, que me perdoe, mas eu tô fora. Eu tô noutra. Lembre-se que você não está sozinho. E ainda lhe digo mais, tem muita gente que gostaria de frequentar um terreiro comandado por você. É possível? É possível, Jair? É possível. Começando! Onde, poeta, repousa tua mama, tua inquieta teta? Onde ancorar teu nada, tu em cima esmia? Aonde ir, poeta? Por que trilha de espelhos? Qual das pernas amputar? A que te move o passo? Ou a que o detém desconfiado? Alheio. Morde essa pele de sabre, poeta. Pessoal, por favor, tem um comunicado a fazer. Muito bem? O nosso novo gerente de informática é uma pessoa bastante conhecida por todos. É o colega... Miguel Bonfim. Com isso, além de reconhecermos a competência do funcionário, damos um exemplo da política de valorização de nosso pessoal. Valorizamos o exemplo, a competência de Bonfim. Um vencedor pelo trabalho. Parabéns, Bonfim. Rapaz, o que eu não gosto no candomblé é esse negócio de matar bichos. Eu não como nem carne. Você não come, mas uma porrada de gente come. Para alimentar esse povo todo, se mata milhões de animais todos os dias. Veja bem. Ó, arrancar uma folha também é sacrifício. Se não for no tempo certo, é quase matar. É mesmo. Então? Então tome, rapaz. Fai de nada. Tome, rapaz. Acabou nada. Você é o orixá de todas as folhas, de todas as plantas. E como as plantas, ele tem o poder de manter a vida. Tem, inclusive, o poder de curar. Qual é a saudação de Ossain? Eu e o. Eu e o. Eu e o. Ossain é responsável pela fotossíntese, pela transformação, gás carbônico e oxigênio. Ele é responsável pela respiração. A paz é de Jeová. Amém. Meu glória. Meu glória. Glória. Aleluia. Aleluia. A paz do senhor, irmão. A paz do senhor, irmão. A paz. Minha filha. Ele mesmo está aqui dizendo, ele vai tirar de você, esse ouro que que votaram. Ele vai arrancar de você, essa magia negra. Diz a senhora, você... Diz a coisa que vem do mar. Diz a senhora, você vai prosperar. A gente vende, a gente vende. Com licença, desculpa. Amém, irmão. A paz do senhor, irmão. A paz do senhor, irmão. A paz. O que é isso? Meu amor, preste atenção. Olha, olha. Olha, Deus perdoa tudo. Eu também. Por que você não se entrega a Jesus junto comigo? A nossa vida vai mudar, nosso casamento vai mudar. A gente vai viver em paz. Acabou. Cada um para o seu lado. Eu não posso viver com um homem entregue ao demônio e você está sendo desviado pelos seus amigos. É festa todo dia. É charuto, é bebida, é festa. O que é isso? Não é festa, mulher. É ritual, é religião, é coisa séria. Eu só quero ter tranquilidade quando eu morrer, entendeu? Nossa diferença é essa. É que eu acredito que existe vida antes da morte. Você não pode estar acreditando em nada. Você está com encosto. Sinceramente, isso só pode ser coisa daquele escurinho do café. Não, gente, que é isso. Não é possível. Não. Você repete tudo. Procura na bolsa. Eu já procurei. Bom, será que nem no trabalho a gente tem mais segurança? Vou com o celular hoje. Daqui a pouco estão assaltando a mão armada aqui dentro. Não tem mais segurança não, gente. Não tem mais segurança nenhuma. Ele não sabe o lugar dele. Vive com o ouvido em pé, o olho em tudo. Vocês já repararam que toda vez que some alguma coisa aqui nessa sala, é ele que sabe onde é que está? Olha, eu não posso acusar ninguém. É isso aí. Essa moça, desde quando chegou aqui, meu amigo, nunca foi com minha cara. Ela está te acusando para me atingir. Aliás, para atingir a todos nós. Você é preto, mas é branco também. Para com isso, João. Mas você é o gerente. Eu sou seu servo. Eu que não posso cagar no nio, meu camarada. Senão eu estou fodido e mal pago. Mas deixa para lá. Ela que vai se ver lá com sete peles que é imortal. Não está comigo não, meu irmão. 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 Tudo bem, né? Mas pelo menos tem que compreender em português o que é respeito, hierarquia, doação. Não é ele que faz a ponte? É, porque ele é filho dessa encruzilhada. Ele deveria estar aqui, não é não, Jair? Olha, o fim deveria estar aqui. Eu estou esperando por ele. 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 Rapaz, você está maluco. O que é? Não tem nenhuma sunga cor de pele aqui, não, velho. Procure que tem. Eu trouxe, com certeza. O velho só tem uma sunga preta. Qual é a cor da minha pele, ô pai? Agora. Qual é a cor da minha pele? 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 que quando dois homens transavam, o autor matava um. Ai, meu Deus, que coisa trágica. Não é de confiança. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Esse escurinho do café, aquela história, aquela história do celular, foi com ele, sim. Deixa isso pra lá. O outro não fez nada, porque você sabe, né? Tem uma identificação, é moreno, fiel, é carite. Olha aqui, olha aqui a sua putinha! Eu ouvi o que você falou. Nem eu, meu Vivalo, somos morenos. Mas somos negros. Olha a cor da minha pele, olha a cor da minha pele. Para com isso, senão eu vou meter a mão na sua cara aqui na frente de todo mundo. Na frente de doutor Augusto também, ah. Seu Bonfim, por favor, o que é que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Isso tudo porque eu chamei ele de moreno. Eu sou negro, doutor Augusto! Eu sou negro! Ah, pô, que porra que eu tô fazendo aqui? Eu só quis ter metido com ele, doutor Augusto. Eu só quis melhorar a condição dele. Na realidade, eu entro e saio dos lugares, mas não chego em lugar nenhum. Tô fodido e mal pago. Vou passar dificuldades, mas minha amiga no banco não volto mais, não. Diante do corpo de Castro, só me vinha a cabeça a matança de animais. Meu negócio é folha, viu? Eugênia! É, a folha é o seu sacerdócio. Uma obrigação em tempo integral, pra vida toda, independente da sua vontade. Meu amigo... Ah, eu prefiro a amba. Deixa de frescura. Você não era gerente de banco? Agora vai administrar na comunidade. Alô, até o Papa, quando ele é eleito pelos cardeais, ele diz, Dominus, num sum dignum. Mas Jari, não é realmente a mesma coisa. E o pior é que tem uma série de rituais que eu não lembro. Aliás, eu não lembro nada. Quando você não souber mais falar em Yorubá, você fala a sua língua. Orixá entende e atende. Bom, as cantigas até que dá pra lembrar algumas coisas. E os procedimentos? Você não está na África 200 anos atrás? Escreva, anote, use a memória do computador. Vamos tocar isso pra frente. Tem muita gente interessada nisso. Orixá entende e atende 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora eu tô, agora eu tô, glória a Jesus, glória a Jesus, pois Jesus quer me dar. Dona Queca, tem nego bom? E tem nego ótimo. Duas mundonas, nem sudiã usa. Boa tarde. Tem água mineral? Não, meu filho, tem guaraná, Jesus. Beleza. Eu não consigo um copo? Meu filho, tu tá procurando terrenio, é? Tomara que não seja pra conombrer ou outras coisas que vocês gostam. Que tal esse aí? É interessa. Tem um rio passando aqui. A terra não é grande. O rio tá meio sujo. É, realmente muito sujo. Mas tá vivo, tá vivo ainda. Olha o barulhinho das águas. Isso lembra os braceletes de Oxum. O quê? Tá vendo aqui, ó? Tudo coisa antiga. Dá um facão. Dá um facão aí. Quando eu tirar esse mato aqui, você vai ver como o terreno é grande. É assim, não, negão. Esse mato, raízes, ervas, tudo tem virtudes. O quê? Bom fim. Eu e a sacojé, eu e bobo, ni tu chegou. Eu e a sacojé, tam, tam. Eu e o e bobo, ni touro e chá. Estado bebendo. Seu mofim. Miguel mofim. Prazer. Por favor. É, pois é. Surgiu outra pessoa interessada, seu mofim. Ficou de me ligar no início da tarde. É, as coisas andam rápido, seu bofim. É que ainda é meu. É o que ficou acertado. E olha que não é exatamente aquilo que eu imaginava. Enfim. Eu trouxe aqui os documentos. E a natureza só fez sua brilha. Movimento hipnótico, sorrido exótico. Domina o pensar que me deixa se ver. O baile lá pessoal de uma queixa real. E o bom Deus criou pra virar e vencer. Arabesco de mana de um corpo vitrine. E eles falam a conta que vão perdoar. Com o esplendor do deserto. E de Goaxé quando canta. Exaltada no ilha. Olha aí, olha aí. Da é a mulher toda a glória e o ventre lá. Olha aí. O que soberano e seu nome só brilharão. Pode cortar? Não. Isso é carquejo, rapaz. Isso é bom pra dor. Você é maluco? Não é bem cortar não, viu? É cuidar. Viu? Aqui, olha. Eita, rapaz. Cana de macaco. Isso é maravilhoso. Isso aqui, olha. É puro sangue, é puro corpo. Olha aí. Isso você conhece, né? É, eu juro beba. Eu beba. Frutinha, né? Fígado, estômago. Estômago. É, rapaz. Olhe a direitinho. Cuidado. Vai ficar bem tratado. Se preocupa. Eu mesmo não é viagem. Já fiz a obrigação até em jardim de hotel. Não foi. Nem me falem, meu filho. Tem que fazer. Peguei o algó, botei embaixo da mangueira, colofote e tudo. Casas vegetais integradas ao ambiente. Vai ser um terreiro ecológico. Vamos construir tudo com material orgânico. Claro, tá lindo. E tudo vai estar relacionado às folhas, ao verde, todas as construções. Vai ficar lindo. Sem perder o axé. Vamos cultuar os orixás sem matança de animais. Primeiro, queria agradecer a presença de todos vocês por estarem aqui no Teatro Vila Velha. Estou super feliz de estar participando de um evento tão especial como este, né? Com a união de todos vocês, nós vamos conseguir construir o Ilê Axé Opa Euei. Uma salva de palmas. A minha pele que é da lua, a minha alma no ar, espalhando a luz do sol, espalhando a luz da lua. Tem a pluma linda noite e a liberdade da lua. A minha pele é língua e a leitura é toda a sua. A minha pele que é da lua, espalhando a luz 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 da lua. A minha pele que é da lua, espalhando a luz 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 da lua. A minha pele que é da lua, espalhando a luz da lua, espalhando a luz da lua, espalhando a luz da lua. Em nome de Ologu. A minha pele que é da lua, espalhando a luz da lua, espalhando a luz da lua, espalhando a luz da lua. A minha pele que é da lua, espalhando a luz da lua, espalhando a luz da lua. A minha pele que é da lua, espalhando a luz da lua. A minha pele que é da lua, espalhando a luz da lua, espalhando a luz da lua, espalhando a luz da lua. A minha pele que é da lua, espalhando a luz da lua, espalhando a luz da lua, espalhando a luz da lua. A minha pele que é da lua, espalhando a luz da lua, espalhando a luz da lua, espalhando a luz da lua. A minha pele que é da lua, espalhando a luz 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 da lua. A minha pele que é da lua, espalhando a luz 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 da lua. A lua, espalhando a luz da 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 lua. E também as suas finalidades foram abrangidas, ou seja, hoje o tarô é usado como oráculo, é usado como filosofia, é utilizado como trabalhos espirituais, é utilizado como terapia e diversas outras maneiras. Por quê? Porque é uma cadeia simbólica, porque é uma linguagem de simbologia, passível de tradução, que pode ser utilizada de diversas formas diferentes. A linguagem simbólica é muitas linguagens... Muita calma, meu filho. Eu tenho muita preocupação com esse terreiro aqui. Esse é um lugar lá em casa, lá com a gente. Ah, eu quero morar aqui, largar tudo e viver aqui. Bonfim falou que vai fazer o terreiro com a essência do barro e da madeira. Minha filha, você é uma menina criada com muito dengue, com muita liberdade, cuidado para não derramar. A coisa aprende muito, é coisa de muita responsabilidade, carinho. É uma folha! Está pronto. Vai? Não, mas já fui boníssimo, viu? Vem cá, quer atender, vem. É folha. Tchau. 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 Pedro! Pedro! Ô, meu irmão, mais terra ali, ó. É, vai precisar de muito mais terra... pra recompor essas aídas, viu? Tá ficando lindo. Oi. Olha, a área é boa. Muito boa. Dá até pra encher isso aqui de menino. Ei, peraí. Nós temos muitos meninos pra lhe dar contas. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai chegar a nossa hora. Eu prometo. Toda natureza está concentrada nesse espaço. Toda natureza está concentrada nesse pequeno... que é um fragmento. Você sabe a quentura que toma o corpo da gente... quando a orixá vem. Você sabe. Ai, a cabeça cresce. A perna treme, uma luz azul... um branco no meio da roda. Eu tento pegar as pessoas, mas... não alcança. é um vento que arrasta. Você não abriga o segredo. Você é o segredo. Sou a Uo. e esse muro aqui, meu filho? Ah! Esse muro aqui... bom, não se sabe muito o que é, mas... esse terreno aqui tem história. Já foi quilombo. Aqui teve luta na independência. É só a gente, sim. Em tudo, o demais é inimigo do bom. Cora, o projeto está lindo. Olha, enquanto a construção não fica pronta... a escola vai funcionar no barracão. É, Fernanda e Miúda vão cuidar dos pequenos. Eugênia, o Jairo bem que poderia dar aula de urubá, né? Que ideia ótima! Modupé Osan. Modupé Abá. Modupé Ixá Babá. Modupé Omo Orixá. Modupé. Agradeço a todos vocês, meus amigos que aqui estão, que muito contribuíram na construção de nossa casa de Orixá. Agradeço também os Omo, Orixá e Le, que nos dão força, incentivo e ajuda na concretização de nossos projetos. Muito obrigado. Agradeço a todos os processos de nossa casa. Agradeço a todos os processos de nossa casa. Amém, Amém, Amém 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 O que você está pensando? Respeite minha cara! Maluca! Paulino, leva! Por favor, minha senhora, por favor! Leva essa mulher! Leva! Leva, Paulino! Leva! Manástica doida! Leva essa mulher, rapaz! Leva logo! Maluca! Sem maria esses crentes, viu? Faz uma campanha danada contra! É na TV! É no Copacorco! Aí só fala em demônio! Deve de ter uma parceria! Tu correu, hein, miúda? Ai, nem faz! Mas que loucura é essa, Jairo? Me assusta essa história da ignorância e está sempre debochando do conhecimento. Tudo armação, estelionado. Quer dizer que era tudo armação? Não é possível. Os documentos eram esquentados, tudo perfeito, mas a venda era uma fraude. Naquela área é muito antiga. Nosso projeto é novo, mas o terreno é de candomblé há mais de 200 anos. E tem um detalhe. Tem axé enterrado lá. Eles que se cuidem. Essa é a concepção de um bom grande exemplo que possui uma oportunidade a prevenção de um axé enterrado. A questão de papel e a reflexividade. Essa é a concepção de um bom grande exemplo que possui uma oportunidade com um forte nome de contemplação no mágico e no fantástico. Bom Fim agora é mágico. Oxe, é só. Ele agora só falta sair no fantástico. Oi, eu não gosto de me consultar com o pai de Santo Homem, não. Prefiro é jogar com mãe de Santo Mulher. Melhor. O segredo existe para que ela conhece. Bom Fim conhece. Eu não sei se eu vou lá naquele terreiro dele, não. Aquela poeira. Oxe. Eu prefiro é ficar por aqui mesmo. Eles pés não aguentam a noite inteira na terra, não. Ó, estão dizendo que o que ele está fazendo é traição aqui com a casa. E você, minha filha, disse o quê? Na primeira metade do século passado, como hoje, o que se pretendeu com a violência a rigor foi surpreender o negro no seu cotidiano. Agora nós temos a oportunidade de resgatar o espaço sagrado. Olha, já está passando da hora da gente tomar uma atitude. Olha, se a gente não fizer nada, eles vão passar por cima e construir o estacionamento no centro comercial. Com certeza. Vai virar G1, G2, L3. É uma religião que chegou aqui com os escravos, dos quais somente os que resistiram, sobreviveram. Nós vamos garantir o tombamento dessa área, não somente pelo que ela foi, mas pelo que está existindo lá hoje. Olha, e com isso nós queremos dizer ao antropólogo Jairo Uida que estamos incondicionalmente colados, colados nessa luta. Agora é muito longe o terreiro, né? É longe. Como é que foi a volta? Minha filha foi uma viagem. Teve uma hora que a gente parou, né, na estrada, e aí o pessoal das ONGs foi lá com essa sobre política e tal, e eu me turmei com as meninas do candomblé. Gente, elas sabiam o nome de todas as folhas, identificavam de uma por uma, ainda cantavam para as folhas, eu pirei, gente. Coisa linda. Aí eu tinha fumado um beck, me sentia assim, totalmente entregada com a natureza, sabia? Parecia que eu estava assim, sei lá, que eu era um vegetal. Gente, estão ameaçando o Bonfim. Quê? Ai, sei lá, uma voz cavernosa avisa o macumbeiro. Tô ameaçando ele de morte. Pode ser trote, Cora. Cadê ele? Peraí, Cora! Peraí! Vai! Calma, tchau! Eu, professor, não queria de morte, cara. Não sai daqui nada disso. Isso não. Olha o povo aqui. Vou botar como se botar. Foi isso. Tá todo mundo indo pela cabeça de Bonfinha. Bonfinha é um besta, um bobo. Amém. Esse bom filho, ele tá com a gacha. Esse negócio que ele tá fazendo... 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 Essa pequena muda de pau-brasil... Está passando de mão em mão... Para simbolizar o movimento pelo terreiro... E pelo culto ao verde. Os terreiros de candomblé... São também lugares onde se preserva a natureza. A natureza é o símbolo maior... Do sagrado no candomblé. Quando se planta o axé... Se planta com aquela visão de eternidade... De permanência total. Agô, peço licença. Peço permissão. Um Tonto... 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 Era ótimo... A gente vinha fazer piquenique aqui... Tinha uma barraquinha de palha. A gente tomava banho ali no rio. Era como se fosse uma... Estou vibrando. Eu estou pedindo a Deus e as pessoas daqui que isso vá pra frente. A questão é o exercício da cidadania, dos direitos políticos e civis. Faz tanto não. Ele levava uma vida normal. Ele tratava com todo o caminho. Depois ele foi tomado pelo diabo, mas eu nunca vi. Mas eu estudiando a dele pra mostrar a ele a luz. Mas o encosto do diabo me permite que ele vea a luz. Mas é hora de ver. E vai ver. Aquele certo. A gente não sabe o que é, não é? Mas ele... Ele escreveu, com certeza, a luz e a luz e a luz. Me obrigou, inclusive, a fazer a luz. É o momento. Ah, você não vai ficar assim por causa dela, né? Jairo! Olha como ele está. Estavam falando mal dele na televisão. Está tudo desandando. O que está acontecendo? Vou do pé, Jairo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Fogo! 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 Meu pai, fogo! 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 Te dou Ajapá, te dou Quiabu, Xangô da Veste Vermelha. Te adorarei até o fim da minha vida. Vê-los do dinheiro, abalador! Oh, Fainan, tem piedade de mim? Emi Babá, dá-me ouvidos. Fofi! Água! Morre, meu filho! Me darei soja! Me darei soja! Emi Babá, dá-me ouvidos. Água! Vamos, Raulino, rápido, rápido, rápido! Pega! Tio! Porro! Água! O Xangô dos olhos que rasgam, o Bacossô que manda no mando, é o pardo feroz que adorarei. Não luta comigo! Vá, Gil! Pega o aparelho e sai! Correndo! Meu senhor, desordem na cidade. Não nos fira a sua ira. Olho de fogo, boca de fogo. A Bahia está de luto com a trágica morte do antropólogo, e professor Jairo Idade Souza ocorrido em Salvador durante o incêndio do terreiro Ileaxé Opa-Ewe, que está sendo investigado. Saúl a Jé. Oni saúre, oh Dele Oma. Oni saúre. Saúl a Jé. Oni saúre, oh Dele Oma. Oni saure, saul aje, oni saure, odere oman, oni saure, saul aje, oni saure, odere oman. Meu filho, essa terra já tinha domo, tem que prestar atenção aos caboclos, que estavam aqui antes dos orixás. E agora, até onde você vai? Sabia, cara. Você pensa que é zumbi, o rei da prainha, hein? Política é coisa desses filhinhos de papai, eles não perdem nada, nunca. O professor perdeu a vida. A culpa é de quem? Era isso que você queria? Você acha que o sangue dele derramado vai garantir o seu terreiro, hein? Será que não aprende que o chão precisa de sangue? Sangue? Hum? Eu não sei por que Bonfim implica tanto como uma tança, se tudo no bicho é aproveitado. Já era, vamos lá para a direita. Flauta de osso, corda de testino, corneta de chifre, pele de tambor. Não se pode tocar qualquer música, a qualquer hora e de qualquer jeito. Será que é preciso tanta coisa para as pessoas se darem conta do seu desatino, da sua desorientação? Você é estranho. Conheça o coração do homem para criar armadilha. Mas não para a justiça e para o que é certo. A questão não é o certo ou o errado. É saber se está à altura de viver seu destino, seu desejo, sua ambição. Bonfim conhece bem a língua dele. Deixa ele falar com pureza, com harmonia. Vai e resolva. Tudo queima na Bahia. Queimou o Teatro Castro Alves, a Feira de Água de Meninos, o arquivo público cheio de documentos, tribunal de contas, mercado modelo. Até o munhão da Bahia queimou. E olha que o mercado e a feira tinham fundamentos, hein? Tinha um Exua sentado lá. Oi, deixa isso pra lá. Tinha um Exua. A CIDADE NO BRASIL 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 O concerto mais paradoxal de som, de silêncio, reina à sombra dos bosques. Tão intenso é o zumbido dos insetos, que pode perfeitamente ser ouvido de um navio ancorado a centenas de metros da praia. Apesar disso, no recesso íntimo das matas, a criatura sente-se como que impregnada de um silêncio universal. Para o amante da história natural, um dia como este traz consigo uma sensação de que jamais se poderá outra vez experimentar tão grande prazer. Charles Darwin Salvador, Bahia, 29 de fevereiro de 1832 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sem a folha, sem a água, não tem preceito. Não se deve provocar nem deixar vazio. As coisas devem estar plenamente cheias. Aprendi com o senhor. O homem mais forte é aquele que está só. Tivem o jovem tresor onde estivado. Após os aboneiros, mas talvez as de saírem. O que é isso? 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 O que é isso?